Aqui, a parte de dentro aqui, precisando de um forro, né, como eu disse ali, o ar-condicionado tá gelando, gelando bacana, só tem que trocar essa caixa evaporadora aí, que é a caixa evaporadora bem velha, né, já, fazendo bastante barulho, já acho que a hélice da Ventuin deve ter saltado, mas isso aí é no Mercado Livre, acho que uns 600 reais, mais ou menos aí, compra uma caixa evaporadora nova, que é um volante de madeira, madeira de verdade, o painel dela tá precisando trocar, esse painelzinho, o mostrador, eu vou mandar agora no eletricista lá pra dar uma olhada nele, ver se tá tudo ok, mas se não, também precisa trocar, né, porque não tá marcando o combustível direito, acabei de trocar a bomba do, a bomba não, a boia, a boia do combustível, mesmo assim não tá marcando aqui, então deve ser problema no painel, eu vou mandar abrir essa semana aqui pra dar uma olhada nele, se não, a gente vai mandar trocar também esse painelzinho aqui, o mostrador. Aqui eu peço o painel ainda, né, uma miniaturazinha aqui, da bandeirante. Aqui o forro, ali tem uma caixa, uns alto-falantes ali, mas não tão funcionando.